E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil e hoje eu trago pra você algumas das principais dicas e truques escondidos do WhatsApp. Pois é, esse aplicativo que a gente usa todo santo dia, que é um dos principais aplicativos de todos nós, mas que sempre tem alguma coisinha aqui ou ali que dá pra aprender, que dá pra aprimorar, que dá pra conhecer a mais. Nesse vídeo eu vou dar dicas pra você, principalmente de entretenimento, coisas divertidas, coisas novas, mas também de produtividade. Então é um vídeo que vai agradar simplesmente todo mundo e qualquer tipo de usuário. E são dicas também super simples de seguir, não tem nenhuma dificuldade, é muito, muito fácil. Então, sem mais delongas, vamos começar com esse vídeo, mas antes, por favor, deixa seu like aqui embaixo, já deixa sua curtida aqui embaixo e também se inscreve no canal, isso vai ajudar a gente demais a crescer e alcançar cada vez um público maior e maior. Então é isso, vamos lá. Bom, então a primeira dica do WhatsApp que eu quero começar aqui é sobre fontes. Como a gente pode utilizar fontes customizadas, fontes personalizadas, pra deixar o texto do nosso WhatsApp bem mais interessante e não só usar aquela fonte padrão que já vem no aplicativo, né? Então é só a gente ir aqui no Safari, a gente vai aqui em cima no buscar, né? Pra ir pra algum site, mas a gente vai buscar. E a gente vai buscar por Lingo Jam. Tá? Lingo Jam. Quando a gente buscar, você pode clicar nesse primeiro link aqui e aí ele é um gerador, como você tá vendo, de textos com fontes diferentes. Aí você pode buscar aqui qualquer texto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, mensagem do WhatsApp. Só pra gente ver como fica um texto mais comprido um pouco. E aí aqui embaixo você vai ver vários textos, ó, várias fontes, na verdade, daquele mesmo texto. Eu particularmente acho muito legal esse aqui, ó, que é bem moderno, tá, bem diferente. Aí é só você selecionar, normal, copiar e aí você pode jogar no WhatsApp normalmente. Você abre aqui seu WhatsApp, abre qualquer conversa e você cola aqui essa conversa e aí você pode enviar. E como você tá vendo, ele vai justamente nessa fonte diferente. E claro que a gente tem dezenas e dezenas de fontes completamente diferentes aqui, ó, bem mais modernas e, enfim, que você pode utilizar basicamente de qualquer forma. E é uma quantidade infinita de fontes. E você já pode, naturalmente, pegar suas favoritas e tal e sempre utilizar as fontes que você achar mais interessante pra dar um ar único nas suas mensagens de WhatsApp. Outra coisa que nem todo mundo sabe é que se você for aqui no seu WhatsApp e for em ajustes, no seu canto baixo direito aqui, e você for em uso de dados e armazenamento, você consegue ter uma visão muito interessante disso aqui, ó. Se você for em uso de armazenamento, essa última opção aqui, você consegue ver quais grupos, na verdade, grupos ou conversas, ou seja, de pessoas ou de grupos, né, estão utilizando mais armazenamento nesse momento no seu WhatsApp. Então, você tá vendo aquilo de 536 MB, baixando até 30 MB, enfim. Isso é extremamente útil porque, às vezes, você tem um grupo que você nem usa, que você nem conversa, nem interage, e pode ser um grupo que esteja utilizando muita memória do seu WhatsApp e, consequentemente, muita memória do seu iPhone, deixando ele lento, ocupando espaço de outras coisas que podem ser úteis. E essa é uma boa maneira, justamente, de visualizar quais são esses grupos e, talvez, até sair de um deles, quem sabe. Bom, a próxima dica é como transferir arquivos entre o seu iPhone e o seu computador de forma super simples, prática e rápida, usando o WhatsApp. Lembrando que pode ser Android, pode ser um iPhone, pode ser um computador Mac ou um PC, isso não interessa. A gente vai transferir arquivos usando o aplicativo do WhatsApp e o WhatsApp Web no computador e a gente vai fazer isso de uma forma bem, bem interessante, é um pequeno hack bem legal. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, por exemplo, eu tenho essa foto aqui e eu quero transferir para o meu computador e a gente vai fazer isso usando justamente o WhatsApp. É só abrir o WhatsApp aqui e aí a gente vai criar um novo grupo. Veja que legal, novo grupo, a gente vai criar um novo grupo aqui e aí, nesse novo grupo, a gente vai adicionar algum participante, que seja uma pessoa de sua família, algum amigo e tal, justamente porque você vai entender porque seria estranho adicionar qualquer pessoa. Eu estou adicionando o meu irmão aqui, você vai adicionar essa pessoa e vai dar o nome do grupo. Eu vou colocar esse nome, esse grupo, como transferência de arquivo. Então, transferência de arquivos. E aí você vai entender já já e vou criar esse grupo. Criei o grupo, está só eu e meu irmão aqui, o que eu vou fazer? Entrar aqui e remover ele. Eu não preciso que ele esteja nesse grupo, claro. Então, remover do grupo, remover, removi aqui o meu irmão do grupo. Nesse momento agora eu estou sozinho no grupo transferência de arquivos, como você está vendo aqui. Bom, e agora que a mágica acontece, o que a gente vai fazer? Vai abrir aqui o WhatsApp Web, que aí pode ser tanto o programa do WhatsApp, como eu tenho no meu computador, como pode ser também o WhatsApp no navegador também, não tem problema nenhum, funciona de qualquer forma. Você vai clicar aqui no grupo e agora, quando eu quiser mandar qualquer tipo de arquivo, seja uma foto, um vídeo, um documento, um PDF, qualquer coisa, eu vou ficar recebendo aqui. Então, eu vou adicionar foto e vídeo e eu estou mandando para mim mesmo. Enviou, estou recebendo aqui, posso colocar aqui no meu desktop. Como você está vendo, já está aqui na minha área de trabalho. Já estou podendo ver essa foto aqui de forma super simples, prática e rápida. E o caminho inverso, claro, também funciona. Eu pego uma foto do meu computador, jogo aqui no WhatsApp e mando para mim mesmo nesse grupo, chamando Transferência de Arquivos e vai aparecer aqui já. Clicou em cima, eu já tenho aqui essa minha foto aqui dentro. E aí, como você está vendo, funciona perfeitamente para mandar qualquer tipo de arquivo e fazer essa troca de forma super rápida entre seus dois dispositivos. De um hackzinho bem legal, né? Ainda aqui nos nossos ajustes, se a gente for aqui em Conta, Existe uma funcionalidade chamada Confirmação em Duas Etapas. Isso é literalmente essencial caso você queira ter privacidade e, mais importante de tudo, proteção da sua conta. A gente está vendo muito casos de WhatsApp clonado, de WhatsApp roubado, de golpe de WhatsApp e tudo isso acontece porque as pessoas não têm essa funcionalidade ativada. A Confirmação em Duas Etapas é nada mais nada menos do que quando uma pessoa quiser logar no seu WhatsApp, ela não só vai precisar naturalmente do seu número para receber aquela mensagem de texto, como também vai precisar saber um código de seis dígitos que você pré-define, que é esse PIN aqui que você está vendo, que o WhatsApp só é ativado quando você coloca esse PIN. Ou seja, toda vez que você muda de iPhone, formato ou algo do tipo, você precisa colocar esse código PIN, que é uma enorme segurança. Por isso, são duas etapas. A primeira é o SMS e a segunda é justamente esse PIN, que é um código de seis dígitos, como eu falei. E somente assim você vai ter acesso à sua conta do WhatsApp, dando muito, muito mais segurança. No meu já está ativo aqui. No seu, se não tiver, é só você apertar em ativar e escolher o seu código. De preferência, escolha um código diferente, um código que ninguém saiba, justamente para dar muita segurança à sua conta do WhatsApp. Agora, digamos que eu queira mandar uma foto para alguém. Novamente aqui estou mandando para o meu irmão, então digamos que eu queira mandar uma foto. Você vai selecionar fotos e vídeos, normal, e aí você vai pegar uma foto aqui. Tem uma infinidade de customizações que a gente pode fazer aqui, que nem todo mundo sabe. Uma delas, por exemplo, são os filtros. Se você deslizar para cima, você consegue escolher filtros de cor, colocar preto e branco, enfim. Uma edição básica e super rápida, que você pode fazer aqui em qualquer foto que você enviar. Além disso, claro, tem muitas outras coisas. Por exemplo, você pode tocar aqui no emoji, e aí você, sei lá, seleciona o emoji que você quer aqui, redimensiona, coloca ele no tamanho do seu rosto aqui, para fazer alguma coisa engraçada, por exemplo. Super fácil também. Você pode adicionar quantos quiser. E caso você não queira, é só deslizar aqui para cima e jogar nessa caixinha de lixo, nesse lixeiro aqui em cima. Além disso, tem mais coisa ainda. Por exemplo, você pode, da mesma maneira que você adiciona o emoji, você pode adicionar também um sticker. Um desses adesivos que a gente tanto ama e tanto usa nas conversas, você pode colocar também, por exemplo, dentro de uma foto sua, para você deixar ela também customizada e bem interessante. E tem mais, outras coisas que muita gente faz, é apertar aqui para desenhar alguma coisa, até para cobrir alguma informação, né? Sei lá, eu quero cobrir aqui esse pedaço do meu corpo, por exemplo. Só que o que nem todo mundo sabe, é que além da gente poder mudar a cor, naturalmente, desse risco que a gente está fazendo aqui, você também pode, selecionando a cor que você quer, por exemplo, deslizar para o lado e você vai aumentando, aqui está vendo? Olha o tamanho da bolinha aqui. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho desse seu lápis, digamos assim, do seu risco. Consequentemente, você pode fazer isso bem maior ou bem menor, se você quiser cobrir uma área maior de forma mais simples, mais rápida e mais prática. Então, essas são apenas algumas customizações que a gente consegue fazer na hora de mandar uma foto, e que nem todo mundo tem conhecimento, que dá para fazer tudo isso e muito mais. Se a gente voltar aqui para os ajustes, tem mais uma configuração que nem todo mundo conhece, e é muito bacana. Se a gente for em conta e depois a gente for em privacidade, se você descer, a última opção aqui é referente ao bloqueio de tela. O que é isso? Isso é, toda vez que você for abrir o WhatsApp, ele vai solicitar a sua biometria. No meu caso é o Face ID, porque eu uso um iPhone com Face ID. Se for um iPhone com Touch ID, ou seja, com o botão com a digital aqui embaixo, vai ser o Touch ID. Ou seja, toda vez que você quiser desbloquear o WhatsApp, abrir o WhatsApp, cada vez ele vai pedir justamente essa senha para dar muito mais segurança e privacidade para você. Então, você pode habilitar aqui e colocar, por exemplo, para ele imediatamente pedir a sua biometria toda vez que você abrir o programa. Ou seja, saiu, quando quiser abrir, ele pede o rosto, coloca o rosto, libera e aí abre. Então, todas as vezes ele vai pedir a biometria para você acessar o aplicativo. Eu não gosto de ter isso, porque eu acho que acaba gerando uma etapa a mais para abrir o aparelho, mas muita gente tem a necessidade disso para dar privacidade ou porque compartilha o aparelho com outras pessoas e essa funcionalidade pode ser muito, muito útil sim. Quando a gente está no grupo, a gente tem duas maneiras de responder uma mensagem. Ou a gente simplesmente desliza para o lado, né? A gente marcou essa mensagem e responde aqui e a pessoa que foi marcada não só é notificada, como todo mundo vê, qual mensagem a gente está respondendo. Isso todo mundo sabe, né? A gente usa também isso no chat individual e privado de marcar uma conversa, qualquer que seja, e responder a ela. Mas o que nem todo mundo sabe é que quando a gente está num grupo, a gente pode tocar em uma conversa qualquer, em uma mensagem qualquer, toque segura, e pode responder em particular. Então você responde em particular e aí vai para o chat com a pessoa individualmente e aí você pode responder essa mensagem de forma privada, mas referente a uma mensagem, uma conversa, que veio de um grupo, que é proveniente de um grupo. Isso pode ser extremamente útil quando você quer comentar alguma coisa, mas você não quer que todo mundo veja seu comentário, e você só quer falar com aquela pessoa mesmo que essa mensagem tenha vindo de um grupo, né? E agora por último, mas não menos importante, muita gente adora customizar o texto colocando ele em negrito, né? Então você faz, por exemplo, se a gente colocar aqui asterisco, teste e colocar asterisco, ele vai ficar em negrito, quando a gente enviar, vai em negrito. Beleza? Todo mundo sabe disso. Só que você tem que ficar decorando quais são esses códigos, esses símbolos para cada tipo de customização, ou seja, para negrito, para itálico, para sublinhado e tal. E isso acaba não sendo muito prático. Mas o que é que você pode fazer é, ao invés de você fazer daquela forma, você pode simplesmente escrever qualquer texto que você quiser, pode ser um texto muito grande, inclusive, com várias palavras, enfim, o que você quiser. E o que você precisa fazer é, você seleciona tudo, ou o pedaço que você quer customizar, e toca nesse símbolo aqui, você toca nesse símbolo do teclado, e você já tem a possibilidade de colocar em negrito, por exemplo. Ou, você pode fazer a mesma coisa em itálico, ou, novamente, fazer a mesma coisa com o monospaçado, e ele vai dar esse espaçamento, enfim, você pode customizar da maneira que quiser, sem precisar necessariamente decorar todos esses códigos, como você está vendo aqui, ou foi corretamente, de asterisco, ou aspas, ou enfim, fica muito mais simples, muito mais prático, muito mais rápido, para você poder customizar suas mensagens. Bom, é basicamente isso pessoal, essas são algumas das principais dicas, truques e funções escondidas do WhatsApp, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, por favor, deixe seu feedback aqui embaixo, é muito importante para mim, e também, quem sabe, dependendo do volume de comentários e desse feedback, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, porque ainda tem muito mais coisa para mostrar. Então, é basicamente isso, e eu vejo vocês em breve galera, tchau, tchau. Tchau, tchau.